Ei, você aí, quer aprender a ganhar dinheiro pela internet? Então não fique de fora dessa e tenha acesso a essa grande oportunidade online. Quer ter a sua independência financeira? Então clique no link da descrição e seja um profissional digital. Você acredita que qual é a porcentagem hoje de mulheres que se permitem se conhecer, se tocar e tudo mais? Você tem uma ideia assim pelo que você conhece? Infelizmente os números ainda são bem baixos, né? Porque o número de mulheres que não têm orgasmos ou que têm algum tipo de dor, desconforto, dificuldade para ter um orgasmo ainda são bem altos. Se você soma todos os números de mulheres que não têm orgasmo, que sentem dor, que sentem algum tipo de desconforto, esse número pode chegar até 70% das mulheres. Você pega das mulheres que têm orgasmo ou que não têm orgasmo, 50% das mulheres vão poder te dizer que elas ainda não sabem se elas têm um orgasmo ou se elas não têm. Isso é falta de conhecimento. Caramba! Elas não sabem se ela teve um orgasmo. Uma das perguntas que eu mais recebo é, como que eu vou saber se eu tive um orgasmo? Eu não sei se eu tive um orgasmo. Será que eu gozei? Elas não entendem que gozar e ter orgasmo é a mesma coisa. Acho que são coisas diferentes. Caramba! Como é que você explica? Vamos lá. Um orgasmo, ele vai ter características fisiológicas, porque ele é uma descarga fisiológica, hormonal, dentro do nosso organismo. Então, ele vai começar. Primeiro, você vai ter um pico de descarga de adrenalina. O que a adrenalina faz no nosso corpo? Tensão muscular, batimento cardíaco acelerado, respiração fica ofegante, a pupila dilata. Quem é branquinho assim que nem eu, vai dando uma vermelhidãozinha aqui assim no pescoço. Essa área aqui, ela reteza todinha. Adrenalina. Seguida de um pico de endorfina e serotonina. Um relaxamento. Uma bradicardia. Uma calma. Na região pélvica, a gente vai ter uma contração. Não estou falando de pomparismo. Estou falando que a vagina, quando a gente tem um orgasmo, ela contrai. Da mesma forma que o períneo masculino contrai também. Que é a hora que o homem ejacula. E qual que é a grande dificuldade? É que o homem, quando ele goza, ele deixa uma evidência. E a gente não deixa evidência. E essa é uma dor de muitas mulheres e de muitos homens. Do tipo, ah, não saiu nada, então você não gozou. Então vamos entender aqui comigo, gente. Maravilhosa. Não sai nada. Entendeu? Porque a gente goza pra dentro. Mas é porque eu vi no filme. A Amy devia estar aqui agora com a gente, né? Pra ajudar. É porque eu vi no filme que a mulher tem o squirting. Ok? Squirting, 10% apenas das mulheres tem capacidade de ter um squirting natural. 10%. 10%. As outras não terão essa capacidade anatômica. Aquela ali é uma capacidade anatômica. Ela veio com uma glândula mais gordinha. Uma glândula mais cheinha. Uma glândula que enche mais de líquido. E ela segura aquele líquido. Quando ela tem um orgasmo, que ela tem uma contração. É igual se eu tivesse um balão. Ele foi enchendo d'água, d'água, d'água. Aí aí teve o orgasmo. Buf! É água? Não, não é água. Tá? Só pra vocês entenderem. Isso é um squirting. Uhum. E nos filmes, se ela tivesse aqui, ela poderia me desmentir se eu estou falando a verdade ou não. Muitas daquelas cenas são fakes. As mulheres parem. Claro, como a imensa maioria das coisas ali. Interrompem a cena. Coloca. Lembra que no começo eu tava falando das tailandesas que colocam um dildo lá dentro? Elas colocam um balãozinho de água lá dentro. Só que essa mulher, ela tem que ser uma pompoarista. Sim. E aí ela vai apertar a musculatura dela e vai sair aquela jatada d'água lá de dentro. E aí o povo de casa fica assistindo e acha... Oh, meu Deus. Oh, porque eu não tenho jatos de cachoeira, então eu não tenho orgasmo, então eu sou uma inútil. E não é isso! Então a gente precisa ter conhecimento anatômico. Por isso que eu falo tanto da anatomia, sabe? Eu defendo mesmo. Que a gente tem que conhecer o nosso corpo. Uma mulher quando ela tem autoconhecimento. Ninguém segura essa mulher em área nenhuma da vida dela. Você vai trabalhar com finanças, estudo sobre finanças, ninguém te passa pra trás. Você vai falar sobre orgasmo? Entenda seu corpo. E orgasmo é uma coisa que todo mundo tem. Ou deveria ter. Então entenda seu corpo. Bota um espelhinho lá, minha filha. Olha pra sua xereca. Tem mulher que nunca olhou. Vai fazer um exame médico com a televisãozinha. Ela vira a cara pra não ver as partes dela. Tem mulher que não se toca. Dá câncer de mama porque nunca tocou a própria mama. Pra ver se tem um caroço, se não tem um caroço. Cara, eu fico assim... Como o Brasil, como o mundo, não podemos? A gente precisa tratar a nossa sexualidade como ela tem que ser tratada. Com naturalidade. É uma coisa tão doida porque é um bloqueio tão grande, social, cultural e tudo mais, que a mulher, ainda que sozinha, no banheiro, com a porta fechada, não tem ninguém vendo. E ainda assim, ela não consegue. Ou pior, quando ela consegue, na hora que ela termina, ela fica se sentindo culpada, suja, achando que fez alguma coisa errada. Foi pecado e tal. Foi pecado, foi errado, é proibido, serei punida. Nunca serei feliz na minha vida. Oh, que crime que eu cometi. A gente precisa quebrar essas coisas. É o seu corpo. É o seu templo. Você merece respeitá-lo. Sim. Mas você tem que ter intimidade com o seu próprio corpo. Ele não ia errar. Ele botou um botãozinho lá em nós que não serve pra porra nenhuma. Pra nada. Cliptóris, ele não serve pra nada. Pra nada. Ele não produz hormônio. Ele não participa do sistema reprodutor. Ele não participa do sistema urinário. Porque já que ele tá na área pélvica, ele tinha que ter uma dessas três funções na vida. Ou é sistema reprodutor, ou é sistema urinário. Esqueci o outro que eu tô nervosa, que eu acabei de falar. Reprodutor, sexual. Sexual. Sexual não, porque do sexual ele participa. São três. Tô nervosa, eu fico nervosa com essas coisas. E ele só serve pra dar prazer pra gente. Só. Reprodutor, pronto. Não é hormonal, não é reprodutor e não é urinário. Não é nenhum desses três sistemas. Ele só serve pro prazer. Única e exclusivamente. Infalivelmente ele vai funcionar. Infalivelmente ele vai funcionar.